Vamos lá então rapaziada, vai começar mais uma temporada na carreira do Paredão Maicão Já temos o patrocínio aí fechado com Adidas depois de utilizar as luvas e as chuteiras dos caras A gente vê essa moral e o Maicão tá naquele esquema também pra dar uma mudada de visual Temos aí um estilo de mangas longas, mas tô pensando em jogar com elas curtas Futebol brasileiro esquenta bastante em janeiro, então o Maicão vai desse estilo Sobre jogar com calças, eu acho que não né, vamos jogar de bermudão mesmo que o meião já protege o joelho dele Maicão deixou a barbicha dar uma crescidinha, já tá mais volumosa e o cara também vai mudar o visual Penteado, chegou a hora de tirar isso aqui que é bem maneiro, mas vamos usar Esse aqui rapaziada, deu uma crescidinha no cabelo do nosso Paredão E de repente a gente pode até mudar a cor né, usar a cor do cabelo dele normal que é preto É, o Maicão mudando tudo Nosso time pra essa temporada tá a merma pindaíba, mas é um time que corre muito atrás Só que olha só, no meio campo tem um jogador de 58 de over apenas Provavelmente a gente não vai ganhar uma no meio Bora lá então rapaziada, mais uma temporada se inicia E aí pra quem tá curtindo essa série, saiba que a gente joga no primeiro link da descrição O super pet da equipe Striker É o pet mais completo do mercado com o melhor suporte de momento E sempre que sai atualização do FIFA, do EA FC 24 Os caras já fazem o fix no mesmo dia, pra ninguém ficar sem jogar E além do mais, sai uma atualização atrás da outra Você pode continuar lá com seu save e vai se divertir pra caramba Primeiro link aí da descrição, dá mole não cara, vale muito a pena E se você não curte EA FC, tem outras opções aí de pets pra PES 2013, 2017, 2021 e muito mais E vai chegando na cara do Maicão, já tem gol do Flamengo Nessa câmera aí me matou né, o primeiro lance ele sempre deixa numa câmera oposta Isso aí é do próprio jogo e o maluco saiu ali de frente Foi o Luiz Araújo Replay da jogada ó, o Luiz disparou, a gente chegou no abafa Mas praticamente impossível de pegar uma bola dessa E é mais uma jogada do Flamengo, segue 1x0, vai saindo mano a mano Maicão só cercando Já ficou sem ângulo ali, o Peterson corre pra linha de fundo Tem opção mais atrás, é bola pro Lohan Toca de letra pra ele, o Flamengo tenta espaço Aí o Wesley bate pro gol E o Maicão tava ligado rapaziada E é mais um lance rubro negro, ajeitando pra batida E espalma Maicão, grande defesa do paredão E não para por aí, ainda no primeiro tempo, o Flamengo martelando pra caramba Tem bola levantada, um pouco à frente da marca do pênalti A sobra tá com o Flamengo, ainda vem mais um chute E mais uma grande defesa do Mike Maikeira A jogada é essa rapaziada, tentaram um giro ali, o Voltaço recupera Maic Maicão, aparece ali como é lance de melhor momento, a gente pode se mandar Vem o Flamengo, olha aí o lance, ajeitou Dela Cruz, Maicão de novo Tá demais o nosso goleiro A gente tá salvando o Volta Redonda de uma goleada na estreia do Carioca E nessa parada toda vai ter mais um mano a mano com o Maikeira Aí me sacrifica né irmão Fui saindo maluco, ele tocou pro Luiz Araújo E 2x0, fora o baile né Só deu o Flamengo no jogo Já deu pra ver que o adversário ali pro título vai ser realmente o Flamengo Então bora encarar agora o Fluminense e tentar pelo menos a segunda vaga Pra ir pra decisão do Carioca de novo E tá danado que tem pênalti pro Fluminense Maicão, vai quieto a paredão Pega o primeiro da temporada Fluminense tá armando ali ó, pro contra-ataque Os caras só tão buscando, mas a defesa do Voltaço tá ligada Tá todo mundo ali já recuperado É só ficar de olho que ninguém vai passar É só marcar direitinho Mas o Volta Redonda não marca Acabem, deixa o Fluminense chegar Já invadiu a grande área ali Boa Já estamos aí no segundo tempo E o Fluminense vai sair na cara do gol Maicão se agiganta Aí pega mais uma E nessa brincadeirinha O Voltaço não faz gol de jeito nenhum E o Fluminense só martela E tem mais um pênalti Maicão versus Arias novamente Já pegamos o primeiro Vamos pegar o segundo Segundo Maicão Dois pênaltis no mesmo jogo Isso que é goleiro O Voltaço não resolve na frente Mas Maicão dá o primeiro ponto pro time na temporada Pegou dois, cara Dois pênaltis pela primeira vez na carreira Dois pênaltis na única partida E ainda ganhamos mais quatro pontos de habilidade E melhor em campo no Carioca E ainda destaque nos jornais As defesas de Maicão Salvam o Voltaço Ele tá com 82 de overall Vamos melhorar aí a parte agora De goleiro pra subir mais Em breve a gente vai pro novo time Então vamos que vamos É nessa pegada pra subir Pra 84 agora Se bora adiante do Vasco da Gama Em São Januário Será que sai os três pontos agora? Começa o Vasco no ataque aí Quatro minutos de partida Já vem fazendo filinha E errando o lance Mas volta ainda com eles Tá de frente a batida No cantinho Sensacional Maicão O Voltaço faz um a zero Mas tem pênalti pro Vasco Dessa vez a gente não pega Os caras empatam o jogo E senhoras e senhores Tem ali o Vasco de novo Girando Batendo no cantinho Na trave E o rebote é do Volta Redonda Tem lance rapaziada Tem esqueminha Tem o Vasco chegando Tá de frente pro crime Calcanharzinho Vem a batida Explodiu No camisa quatro Bola recuada ali pro Maicão Tá meio que na fogueira Mas ele Ele tem sangue gelado Pra sair jogando de lá E de cá também Fim de jogo O Volta Redonda Faz um gol Aos 42 Do segundo tempo E vence a primeira 2 a 1 Pra cima do Vasco Mais uma boa partida Aí do Maicão E o Maicão já decide Que o seu futuro Vai ser no Corinthians Faltam 10 horas Pro fechamento da janela A gente já tem que escolher Um time pro final Da temporada E obviamente A gente se apresenta Só na próxima O Corinthians Perdeu o Cássio Perdeu lá o esquema Também com outros jogadores Que deu treta E é isso né cara Vamos tentar O objetivo ali De conseguir Mais 20 defesas Na temporada E mais 13 jogos Sem sofrer gols Pra alcançar Todos os objetivos Do Timão E é isso senhoras e senhores Bota fogo O adversário da vez Se vencermos A gente sobe Aí na classificação E começa A sonhar De verdade Com a vaga Na final Do Carioca Então tá lá A primeira chegadinha Do Botafogo Explodindo Essa aí Na marcação Do Voltaço Tem chegadinha ali O Botafogo Tentando Mas o Volta Redonda Já meteu 1 a 0 E aqui no gol Atento Fixado No lance Tá o Maicão Eis que o último lance Do primeiro tempo É uma grande chance Do Botafogo O cara Ciscou Ciscou Não achou espaço Volta jogada Volta mais ainda Tentam tabela Tentam achar um espaço Que seja pro chute O Volta Redonda Volta com todo mundo Marca como se fosse O último lance Da vida dos caras Não deixe o Botafogo Respirar com a posse de bola Vamos lá Voltaço É pra tirar Essa boa Meu lateral Contra-ataque Aí do Voltaço É pra matar O jogo Vamos caprichar Time Tem tabelinha Envolvente Mais um passezinho Quadradinho Fim de jogo Volta Redonda Mete mais 2 E mete 3 No total Pra cima Do Botafogo Maicão Aquele Sorrisinho Maroto Lássico Ação de momento Flamengo Empata Com Lanterna Vasco E a gente Assume a liderança Moleque do céu São 4 jogos Então faltam Só mais 4 Agora Os jogos Da volta E se a gente Se der bem Estaremos Na decisão Do Carioca Pessoal Bora rapaziada É no Nilton Santos Esse jogo Contra o Botafogo Que se não vencer Hoje Provavelmente Já saem fora E dá a chance De ser líder E chegar a final Do Carioca E aí tem jogada Do Botafogo Vem Cruzamento Defesa Atira Volta pro Voltaçu Não Pro Botafogo Marca aí Time Vem o chute Explode No zagueirão Mas o Maicão Tava no lance Tem o Botafogo Cruzando Essa bola Na primeira Trave Mano O cara Se antecipou Imaginava Que ele ia mandar Pro cara Lá Na marca Do pênalti Por ali Ah Mano Vai ficar difícil Agora pra virar Esse jogo Aí tem mais Botafogo Igor Jesus Disparando ali Pro fogão Querendo fazer O segundo O chute É no canto E o Maicão É na bola Mais uma defesa Fim de jogo Rapaziada Pelo menos A gente ainda conseguiu O golzinho Do empate E não deixamos Os três pontos Aí pro Botafogo E o jogo de agora É diante Do Vasco Da gama Antepenúltimo Jogo Antes de sabermos Se a gente vai Ou não Aí pra decisão Do Carioca Tem falta aí Pro Vasco Dois minutos De partida Vai bater direto Não Meteu na área Ai Velho Dois marcando Cara Vasco Um a zero Paulinho E pra piorar A situação Tem pênalti Pra eles Verrete Versus O Paredão Maicão Ele busca Mais um Três pênaltis Defendidos Em quatro batidos E olha o lado positivo O Voltaço Empata o jogo O Vasco Ainda vai ter Mais um lance No primeiro tempo Pelo menos E é esse Que vocês estão vendo Bola aberta Ali na ponta Pode até Bater pro gol Ele tentou Mas aí O Voltaço Recupera Pra piorar Mais um pênalti Pro Vasco Verrete E Maicão Bola na trave O rebote O rebote Vascaíno Vai tentando A batida O Voltaço Recupera Verrete Uma na mão Do Maicão Outro na trave E o Voltaço Mete 2x1 A gente vai pra frente A gente vai pra frente A gente vira o jogo O Maicão Essa bola aí de frente Mano Nessa câmera É muito ruim Perdi com o pé Temos garantidos Na próxima fase É foco na missão Rapaziada Mais do que nunca A gente vai ter que Surpreender o Flamengo E vencer eles Se a gente quiser sonhar Ainda com a vaga Na decisão Do Carioca Tem jogada Rubro Negra aí Pela linha de fundo Ayrton Lucas Faz o cruzamento A batida Seca Em cima Da defesa Outra bola ali O Flamengo Gira Tenta abrir espaço E já perdeu Mais uma jogada Segue 0x0 Segundo tempo Maicão Concentrado O Flamengo Tá mantendo posse Mas não chutou Nenhuma Até agora E chegou novamente Aí buscando velocidade Ninguém nem chega Perto do Luiz Araújo Rolou pra entrada Da área Chute Cruzado Spalma Maicão A defesa mais linda Do episódio de hoje Na minha opinião Deixa aí nos comentários O que vocês acham O time se manda Olha onde tá o Maicão Rapaziada A gente foi pro tudo ou nada Já que é melhores momentos Se perder aqui o lance Acaba Maicão Faz o cruzamento Já pensou A gente dar uma assistência Ali moleque Já pensou Tem mais voltaço Tem Maicão na parada Marcação vindo em cima Ele dá o tapa Ele acompanha a jogada Bora Maiqueira Bora Maiqueira Cruzamento pra trás Passeio horroroso E pra piorar tem um pênalti Maicão versus De La Cruz Vem aí o craque Uruguai O Maic Maiqueira O quarto pênalti De cinco defendidos E o voltaço Fez um a zero Senhoras e senhores O sonho da vaga Na decisão do Carioca Tá nessa defesaça Do Maicão E nesse último lance Agora Vamos lá O voltaço Respira Retoma A posse de bola Pode acabar Seu juiz Pode encerrar Essa parada toda O voltaço Vai ficando Com uma grande chance De chegar a decisão Pra não chegar Só se o Fluminense Venceu os dois últimos jogos deles Aqui Maicão Já bate ela pra frente Acaba juiz Acaba essa bagaça O Flamengo recupera Mas tem falta Marcada E os caras vão A loucura Com o juizão do jogo O voltaço Tenta essa última bola Flamengo corta E vai acabar Fim de jogo O volta redonda Ainda marcou Nos acréscimos O segundo gol E agora Fluminense bateu O Botafogo A gente tem que secar O segundo jogo Do Fluminense Deu ruim demais Fluminense não pode Vencer os dois Senão a gente tá fora E tem amistosos Da seleção reta final Pra Copa do Mundo Que vai começar Será que o Brasil Tá na Copa do Mundo? Olhando aqui Todos os duelos Todos os confrontos A gente assumiu A liderança Mas é o que eu falei Cara A última rodada Cara vai ter Meu Deus Tanto Flamengo Quanto o volta O Fluminense Podem nos passar Mas olhando Nos duelos A gente já não Enfrenta ninguém Já acabou O torneio Pro voltaço Tem Flamengo E Botafogo E Fluminense E Vasco Se o Flamengo Empatar com o Botafogo Ele já nos passa Fluminense Só vencendo O Vasco Cara Vamos lá Vamos torcer Tomara que dê bom Mas vou te falar Essa parada A gente vai deixar Pro próximo episódio Porque tem agora Amistosos Da seleção brasileira E vai ser tudo Ou nada Ou a gente vai direto Dá pra adiantar sim Cara Estamos na final Apareceu ali O Flamengo Então quer dizer Que a gente vai Pra final do Carioca Olha só O que aconteceu O Flamengo Empatou E o último jogo Perdeu né Pela teoria Ele tem que ter perdido E perdeu Cara 1x0 Botafogo E o Vasco Venceu O Fluminense Por 2x1 Não só estamos Na decisão Como terminamos Em primeiro lugar Aí a primeira fase O ano passado A gente perdeu A decisão Pro Flamengo Mas dessa vez Vai ser diferente Eu espero Próximo episódio A final do Carioca Maicon pegando muito Hoje 4 pênaltis De 5 batidos Rapaziada Tamo junto sempre Primeiro link Na descrição Você adquire Esse super patch Que é o mais completo E atualizado Sempre pra EAFC24 É a nova equipe Striker Que tem uma gama De galera Aí Já acompanhando Os caras No Discord Já inscritas Lá pra sempre Serem notificadas Das novas atualizações Que eu sempre trago Aqui no canal Em primeira mão Adquira agora Pra você ter um game Que vai salvar O seu EAFC24 Tamo junto É nóis E até a próxima Má